Bom dia, boa tarde, boa noite galera, beleza? Mais um vídeo do canal RBATMOTOVLOG Falando aqui diretamente de Manaus, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam Estamos aí na atividade Estamos indo agora lá pra rodoviária Muita animação, muita felicidade, né? Graças a Deus Primeiro aqui, agradecer a Deus, né cara? Pelo mais um dia de vida Graças a Deus por tudo que Ele tem nos feito aí Pelo livramento de acidente, incidente E muitas coisas a mais, né? Hoje Um dia bom, um dia ensolarado, graças a Deus Trânsito correndo tudo tranquilo E é isso aí, né? Estamos aí na Na ativa, como sempre, né? Sem precisar Ultrapassar os limites Na verdade Estamos agora ali na rodoviária E aí vocês vêm comigo, né? E aí eu vou falando sobre várias coisas Vários assuntos, vários tipos de temas Mas não sei, eu tô sem palavras, tô sem assunto Sem ideia de estralipada aqui, que eu acho que tá meio feio E eu tô sem assunto, sem ideia, sem um monte de coisa Mas estamos bem, cara Estamos tranquilos Estamos de boa mesmo É, tem aí Uma vida muito boa, graças a Deus Vamos aqui na Max Teixeira Passando De boa aí Na manha Enquanto isso, a cometa tá aí, ó Ah, galera, pra quem não sabe o meu trabalho é aqui, ó Aí que eu trampo É aí que eu tenho que dizer que é a minha segunda casa, né? De uma certa forma, eu passo a maior parte do tempo no trabalho do que Na verdade, eu passo a maior parte do tempo na rua, né? Não é no trabalho É na rua Vida de motoboy não é fácil, não, velho Vida de motoboy é só o churro, a gente tá aí firme e forte Cada dia que passa, a gente vai agradecendo a Deus por mais uma vitória, né? Motoboy é assim A gente vai pra rua Pra enfrentar o leão, velho A gente vai pra rua com as pedrinhas pra enfrentar o gigante, que nem Davi E graças a Deus, cada dia, todo dia que eu chego em casa de mim Eu falo pra Deus, obrigado, senhor Porque mais uma vez eu venci o Golias Mais uma vez eu venci o gigante Mais uma vez o senhor esteve comigo É, porque nada é melhor do que a gente agradecer a Deus, né, cara? Agradecer a Deus aí por tudo que ele tem feito Porque... Por mil vezes A gente só busca a Deus quando a gente tá numa pindaíba mesmo, né? Quando a gente tá ferrado aí, agoniado Atribulado, passando por dificuldade Infelizmente, cara, isso é errado, né? Porque... Eu acho que o momento que agradecer a Deus são todos os momentos, né? Não é só aquele momento que a gente tá com dificuldade, não O engarrafamento aqui O que que houve? Tem o carro parado ali? Não, não tem não Então, galera, é como eu tava falando O momento de agradecer a Deus É... É todos os momentos, pra mim é... Quando você acorda Quando você... Ih, meu Deus do céu Acidente de moto O cara bateu o carro Meu Deus do céu Caramba Complicado isso, hein? O mais importante é que ele tá bem Tá tudo tranquilo com ele Bens materiais A gente... Consegue depois, né? Pode é... Se matar com bens materiais Entendeu, galera? Então, o que eu tava falando aí O momento de agradecer a Deus São todos os momentos Não pode... Não podemos deixar... Pra buscar a Deus Só num momento difícil, não No momento feliz também é bom No dia a dia também é bom Todos os momentos são bons Pra agradecer a Deus Não sou um cara religioso, não, galera Não sou um cara... Fanático por religião, não Mas sou um cara que tem fé Eu sou uma pessoa que tem muita fé Eu procuro centrar minha fé em Jesus Procuro centrar minha fé em Deus Eu creio muito em Deus Eu creio muito no Senhor Ele que tem me livrado De tantos acidentes Entendeu? Acho que um pouco... Menos de um mês atrás Eu sofri um acidente de moto E graças a Deus E graças a Deus Não me machuquei Só ralei o joelho E bati a canela Mas... Nada demais Tudo assim... Eu acredito que é Livramento de Deus Deus sempre tem Me livrado aí De muitas coisas E eu acredito assim também Que orações de pessoas Que tem orado por nós Orado por mim Orado por muitos Que andam de moto É... É isso aí, galera A gente... A gente é meio doido Assim se eu posso falar assim, né? Mas a gente tem muita fé, cara E a fé... É o... É a base de nossas vidas A fé que me sustenta A fé em Deus A verdadeira fé, né? E é isso aí Nós vamos chegando aqui No nosso destino Peço aí Que Deus abençoe Cada um de vocês Fiquem todos aí Na página do Nosso Senhor Muito obrigado aí Pelos novos inscritos Obrigado a um mesmo Obrigado pelo apoio Obrigado aí pelo... Por tudo ter feito Falou, galera? Deus abençoe o cara De vocês E até o próximo vídeo Valeu!